Música Alô pessoal, vou começar aqui por ler um aviso que através de amigos eu estou fazendo circular pela internet É o seguinte, recebi um aviso de que minhas duas páginas do Facebook estarão bloqueadas por 30 dias Por conta de uma piadinha que fiz tempos atrás contra uma dupla de celerados, Carlos e Jorge Velasco Que fazia anos vinham cometendo contra mim toda sorte de crimes de calúnia e difamação por meio do próprio Facebook Sem que a alta sensibilidade moral que esta organização se arroga mostrasse diante disso a menor inconformidade O uso da central de ajuda também está bloqueado e a página da Roxane também está bloqueada Além disso, aconteceu que o PagSeguro, a nossa conta do PagSeguro foi invadida e bloqueada por uma semana De modo que não podemos retirar, receber um tostão das inscrições no meu curso Isso evidentemente dificulta a inscrição no meu curso Não podemos receber, não pode pagar, não pode fazer nada E além disso, a minha conta no Twitter também foi bloqueada É evidente que isso é uma vasta operação Tudo isso e ao mesmo tempo não é possível ser uma coincidência de jeito nenhum E a futilidade do motivo alegado, quer dizer, uma piadinha de menos de uma linha E ali de ódio não tem nada, é só um gracilho, pode ser até de mau gosto Não tem nada de realmente ofensivo Sobretudo comparado com as ofensas horríveis que fazem a mim A futilidade do motivo alegado me induz, evidentemente, a buscar outro motivo Falo, o motivo não pode ser esse Então, o que aconteceu realmente? Bom, em primeiro lugar, esta semana, a reedição do imbecil coletivo Alcançou o primeiro lugar de venda na Amazon Antes de começar as vendas Está na pré-venda e já está no primeiro lugar Em segundo lugar, nós alcançamos esta semana quase 500 mil seguidores No Facebook, quer dizer, o negócio começou a ficar realmente perigoso E, além disso, você tem o sucesso crescente do Bolsonaro Que todo mundo sabe que é um candidato que eu apoio O pessoal inventa aí que eu sou o guru do Bolsonaro Eu não sou o guru dele, coisa nenhuma Conversei com ele duas vezes na vida Mas, de qualquer modo, é o candidato que eu apoio, ostensivamente E não tenho por que esconder isso aí Mas aconteceram outras coisas Também aconteceu a divulgação deste caso do Hugo Studart Que divulgou que no tempo das guerrilhas Houve alguns guerrilheiros dados como mortos Hoje, pela tal da comissão ou comissão da verdade Que na época fizeram confissões protegidas E foram liberados, estão vivos E o pessoal está recebendo a indenização Como se estivessem mortos Ou seja, isso compromete toda a comissão da verdade Toda a esquerda Mostra que, nesse negócio de indenização Há uma empulhação do mesmo tipo do mensalão Ou do petrolão Claro que isso é intimidante Eles têm que abafar isso de qualquer maneira E também aconteceu que, pela primeira vez Em um debate eleitoral Se levantou a questão do Foro de São Paulo E da famosa URSAL União das Repúblicas Socialistas da América Latina Então, imediatamente, tem que dizer Assim como durante 16 anos Negaram a existência do próprio Foro de São Paulo Também tem que negar a existência da URSAL Ora, para isso, se valendo de uma senhora Que tem aquelas anticomunismo de chá de senhoras Que é a Maria Lúcia Vitor Barbosa Que eu nunca lembrei da cena É uma pessoa fraquíssima E que ela disse que é ela que inventou A denominação URSAL em 2011 A título de ironia ou de brincadeira Mas se a senhora inventou a denominação É porque havia algo para ser denominado Portanto, se ela inventar a denominação Mostra que havia uma organização Que a senhora estava nomeando Mas a Folha de São Paulo Assim, ao desmentir a autenticidade do nome Acredita estar desmentindo A existência da própria coisa Então, isso aí é como dizer É a lógica do gato Félix O gato Félix é o sujeito Que se alguém está sendo perseguido Ele pega um ponto de exclamação E bate com o ponto de exclamação na cabeça do outro Quer dizer, confusão entre a palavra e a coisa Quer dizer, que é um sintoma já de debilidade mental E eles estão usando isso aí Então, para dizer que a URSAL não existe Ora, de onde surgiu a UNASUL? A URSAL é evidentemente um nome genérico Não é a denominação oficial Aliás, você já viu algum plano comunista Ter denominação oficial, meu Deus do céu? Que palhaçada é essa? Tudo ali muda de nome A KGB mudou de nome 20 vezes Isso é característico do movimento comunista Inclusive, quando tem que dar um nome De alguma coisa Tem que registrar uma coisa qualquer Eles geralmente registram uma fachada Como para o Furo de São Paulo Que é um nome inócuo Que não diz o que é O pessoal, inclusive, confunde o Furo com o Fórum O Álbum da Justiça Então, os nomes dessas organizações comunistas São sempre camuflagens Agora, os planos de integração continental comunista São a coisa mais amplamente documentada Da história brasileira Está lá em todas as atas do Fórum de São Paulo E está na própria formação da UNASUL Esse é um dos objetivos declarados do Fórum de São Paulo Como é que vai dizer que a coisa não existe? Só porque foi a dona coisa que disse que deu o nome Em primeiro lugar, ela diz Ela não prova que foi ela que deu o nome Provavelmente ela leu isso em algum lugar E acredita que foi ela que pôde E segundo, se o nome não é esse O nome é outro Pouco importa Porque a entidade, o plano Existe e está em execução Ora, meu Deus do céu Alguns candidatos são Servos dessa coisa Como esse seu Ciro Gomes Que é empregadinho do Partido Comunista da China O qual está, vamos dizer, abrindo as portas do Brasil Para a China comprar tudo a preço de banana Então, você vê que O que está havendo aí, gente É uma guerra total Nós não podemos fazer Esses órgãos de mídia Esses grandes provedores Estão todos, todos, todos Contra o povo brasileiro Contra o cristianismo Contra a candidatura a Bolsonaro Contra tudo que o povo brasileiro espera E acredita e respeita Eles não têm mais Nenhum escrupo Nada, nada, nada Coisa assim É a guerra aberta É a censura total e cínica, gente Não é mais para levar a sério essa gente Eu vivo dizendo Há anos que Se nós não tivermos O nosso próprio provedor E nossa própria rede social Nós estamos lascados Eu digo isso Mas é a mesma coisa que Falar com a porta Tá certo Porque muita gente está gastando dinheiro Em candidaturas E eu digo Candidaturas a deputado A senadora Qual que é o prefeito E até meu apresente Tem menos importância Do que A luta contra Esta mídia mentirosa A serviço De movimentos criminosos Então Você vê aqui Se você pega lá A sala de reuniões Do Facebook Tá lá assim Sala Marielle Marielle virou santa Agora A policial que foi morta Em condições Macabras Ah, essa não Essa não merece respeito Mas Marielle virou santa A outra lá Respeita as mina É assim Você vê que é toda a mentalidade Dessa gente É comum no globalista Quer dizer É a mentalidade diversitária É querer impor Essa coisa de movimento abortista Movimento gayzista Essa coisa toda Quer dizer Não é uma discussão Não há discussão Tudo isso é imposto Da maneira mais Assim Descarada E cínica Possível Nós já estamos entrando Em uma fase De uma outra A supra legalidade A legalidade não existe mais Isso só A vontade dessa gente A vontade desse seu Otávio Frias Irmãos Família Marinho Do Zuckerberg Essa gente Tá mandando Eles fazem o que acontece Gente A democracia acabou A liberdade acabou Nós estamos em plena Ditadura Essa que é a verdade Até mais tarde Obrigado Obrigado